Bem-vindos hoje com a Luna Cozinha. Na receitinha de hoje eu vou passar para vocês como eu faço um nugget de frango caseiro. Antes disso, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe e aquele joinha para fortalecer para sujar aqui a lua, tá bom? Vamos lá gente, fazer esse nugget hoje? Vamos precisar de meio quilo de peito de frango já temperado com açafrão, alho, orégano e uma pimentinha do reino, tá? E se quiser pode colocar até um limão, vinagre, dois ovos, manteiga, farinha de rosca e aqui gente eu tenho creme de cebola. Quem não quiser usar creme de cebola pode utilizar duas colheres de sopa de amido de milho e cebola ralada, tá? E sal. Então vamos lá, para a gente poder empanar, ovo, água e aqui eu tenho também gente, a farinha de rosca. Agora vamos moer o meio quilo do peito de frango já temperadinho, tá? Olha como é que ficou bem trituradinho. Agora vamos juntar essa macera numa refratária separada para a gente terminar de fazer os nossos nuggets. Vou colocar agora o creme de cebola, que eu tenho 65 gramas, mas também gente, pode ser duas colheres de amido de milho e uma cebola, tá? Dois ovos, a manteiga, para deixar bem saboroso. Aqui eu tenho uma colher de sopa e a farinha de rosca, 200 gramas, a gente vai colocar aos poucos, vou colocar metade e depois a gente vai colocar o restante. Então vamos mexer bem, vamos utilizar também gente, sal, sal é a gosto, tá? E o restante da farinha de rosca. E agora gente, a gente vai misturar na mão. Gente, olha a massa como ficou, tá vendo, ó? A massa. Vocês podem fazer assim na mão mesmo, tá? Amassar assim, ó, rusticamente e fazer o nugget, tá vendo? Ou vocês podem utilizar também essas forminhas aqui, ó, tá vendo? Para formatar no desenho que vocês quiserem, tá? Então agora, para a gente poder empanar, antes da gente formatar, vamos bater um ovo, meia xícara de água, não precisa ser só ovo, tá? Ó, água, uma pitadinha de sal, ó, mexer bem. E para a empanada ficar também com a cor legal, a gente coloca um pouquinho do temperinho de sua preferência, pode ser um curry, pode ser uma páprica, tá? Então para ficar bem saboroso, a gente vai utilizar o temperinho que a gente gosta. E o sal também, gente, para a gente saborizar, tá? Ó, mexe bem mexidinho, ó, fazer assim, ó, fazer assim, e vamos formar do jeitinho que vocês quiserem, ó. Esse aqui eu vou fazer redondinho, ó, tá vendo? A gente já tira, ó, o formatinho que você quer, ó, já mergulha aqui no ovo batido, ó, na farinha de rosca temperada, tá vendo? Se vocês quiserem empanar mais, pode fazer mais uma vez, repetir o mesmo processo, ó. Olha que lindinho que fica, gente. E assim a gente vai fazer em todas eles. Olha, gente, nugs prontinho, tá vendo que lindo que fica? Agora a gente vai fritar. Vai fritar um a um, com óleo bem quente. Ó, pode você ver que tá douradinho do outro lado, é só virar e terminar deixando dourar, gente, olha. É só virar e deixar dourar dos dois lados. Depois de bem douradinho, e colocar pra escorrer, tá? Hum, que cheiroso que tá isso aqui, gente, maravilhoso. Fritei 20 steaks de frango e vou congelar 15, tá vendo? Olha, espero que vocês tenham gostado desse meu jeitinho de fazer esses nuggets bem delicioso. Olha, gente, que delícia, que lindo que fica. Não esqueça do joinha pra fortalecer o canal. Beijos e até a próxima receitinha!